O primeiro-ministro apresentou ontem, em Santa Catarina de Santiago, a Cooperativa Mulheres da Ribeira da Barca e presidiu ao lançamento ao mar de uma embarcação de pesca semi-industrial do armador Lenin Martins. Na cerimónia, Ulisses Correia e Silva sublinhou o esforço do governo em trabalhar junto das comunidades para debelar os problemas sociais que afligem os moradores da Ribeira da Barca. Ulisses Correia e Silva em Ribeira da Barca marca presença na cerimónia do lançamento ao mar de uma embarcação e assiste à assinatura de um protocolo entre a Cooperativa Mulheres de Ribeira da Barca e o Ministério do Mar. Não tenho uma cooperativa de mulheres que foi criada. O teu esforço, a tua vontade, te representa cerca de 100 mulheres de Ribeira da Barca. Estou focado no setor de pesca, de economia azul, desde a pesca em si, a comercialização, mas a processo de transformação. O segundo é o lançamento de um barco semi-industrial, que conta com o apoio do Fundo Autónomo de Pescas, conta com o apoio também de financiamento do ecossistema favorável que hoje tem na Cabo Verde, que cria 12 empregos, o que é importante. Em terceiro lugar, esse processo está a continuar no sentido de garantir condições de financiamento favorável para a atividade cooperativa, para o desenvolvimento da atividade também da produção de pesca industrial, nomeadamente equipamentos de frio que sabem ser reativados, com o apoio de energias renováveis e um conjunto de condições para que também a fabricação de barcos ali seja feita de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Uma embarcação construída em Ribeira da Barca por um profissional da área, o primeiro-ministro, reconhece os esforços para o fabrico do barco e promete melhorar as condições de trabalho na localidade para aprimorar o setor. Foi feito tudo através de quase meios de um esforço pessoal e no Sabá cria-se condição de Ipepodi, também desenvolvemos atividades de produção de barcos. Foi lançado já o concurso de asfaltagem de estrada até Ribeira da Barca, a empreitada já foi adjudicada e brevemente o lançamento de obra, aliás o arranque de obra, até começa. E é importante porque as vias ali, mas tem de facto melhoria e é onde as apostas no desenvolvimento de Ribeira da Barca. Leni Martins, proprietário da embarcação, agradece a iniciativa do governo. Esse é um grande bênção, porque as embarcações trabalham com 12 pessoas e graças a Deus, primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro e ministro de Mar, tudo contribui, tive aquele fundo autônico de pesca e depois os barcos estão prontos a trabalhar. Então os barcos sempre estão falando, é que é de mão, os barcos é de Ribeira da Barca. Primeiro-ministro, preside em Santa Catarina a apresentação da Cooperativa Mulheres de Ribeira da Barca e o lançamento ao mar de uma embarcação de pesca semi-industrial do armador Leni Martins, que enfatiza o gesto, ao mesmo tempo Maria, furtado também a reconhecer que a assinatura do protocolo com o Ministério do Mar contribuirá para debelar a problemática de apanha de arreia na localidade. Evento que conta também com a intervenção da representante da FAO em Cabo Verde.